Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês a minha opinião sobre a música Dreamers, do Jungkook. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No dia 20 de novembro se iniciou a Copa do Mundo 2022 em Qatar. Mas antes dos jogos começarem, nós tivemos uma cerimônia de abertura mais do que especial. Jungkook, que é o membro mais novo do grupo BTS, canta a música Dreamers, que é a trilha sonora oficial da Copa do Mundo 2022. E por isso foi convidado para performar na cerimônia de abertura dos jogos. E com isso, Jungkook se tornou o primeiro e único ato asiático na história a performar em uma abertura da Copa do Mundo. Ainda mais sendo a atração principal da cerimônia e o autor da música oficial. E a música Dreamers alcançou o primeiro lugar no iTunes em mais de 100 países ao redor do mundo em menos de 12 horas após o seu lançamento oficial. E a música Dreamers também superou 160 mil shazams em apenas 15 horas, sendo que a meta dos ARMYs era de 150 mil shazams em uma semana. E com Dreamers ultrapassando a marca de 4,8 milhões de streams em suas primeiras 24 horas, o Jungkook detém agora as três maiores estreias por um ato solo asiático na história do Spotify. E em apenas seis dias, a música Dreamers já contava com 28,4 milhões de streams, quebrando assim o recorde de maior estreia de uma música cantada em coreano por um solista no Spotify. Música 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 E uma curiosidade que só deixa essa música ainda mais especial é que o Jungkook foi creditado como um dos compositores de Dreamers, o que torna todos esses recordes ainda mais significantes. E a música Dreamers fala sobre união, amor e respeito, e sobre como a única forma de realizar os nossos sonhos é acreditando neles e sempre mantendo a nossa paixão naquilo que fazemos. E para a performance na cerimônia de abertura da Copa do Mundo em Qatar, a música Dreamers ganhou uma nova versão com uma colaboração especial de Jungkook com o cantor catariano Farhad Al-Kubaisi. A performance de Dreamers foi o ponto alto de toda a cerimônia de abertura, e no dia 20 de novembro o mundo todo só sabia falar sobre isso. Tanto é que muitas pessoas que nem ao menos conheciam o BTS ficaram impressionados e admirados com a performance do Jungkook. E apesar dessa ser a sua primeira performance como um artista solo e ainda por cima em um dos maiores eventos do mundo, o Jungkook não demonstrou nenhum tipo de nervosismo ou insegurança, e simplesmente dominou o palco com o seu talento e esbanjou carisma durante toda a sua performance. E depois da cerimônia, o Jungkook realizou uma live e contou para os ARMYs que só teve tempo de terminar de aprender a coreografia de Dreamers um dia antes de performar, e que ainda por cima durante a performance o seu earphone deu problema e ele não conseguia se ouvir cantando. Mas ainda assim, o Jungkook realizou a performance com perfeição, e se ele não falasse, ninguém nunca iria imaginar que ele estava lidando com esses problemas técnicos. E eu realmente amei a performance de Dreamers, e eu não consigo nem encontrar palavras para descrever o quão perfeito estava tudo. E sinceramente, essa apresentação do Jungkook para a Copa do Mundo definitivamente é um momento que vai ficar marcado para sempre na história. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau. E enquanto estava em Qatar o Jungkook também visitou a seleção sul-coreana de futebol e conversou um pouco com a equipe técnica e com o time. E ele também ganhou de presente uma camiseta do uniforme do time da seleção sul-coreana. E dois dias depois da performance de Dreamers na Copa, a FIFA divulgou o MV oficial para a música e o vídeo ultrapassou 11,9 milhões de visualizações e 2,1 milhões de likes somente em suas primeiras 24 horas no YouTube. E o MV de Dreamers foi gravado no Qatar. E nele, além de Jungkook, nós também temos a participação especial do cantor catariano Fahad Alkubaysi, que também performou na cerimônia de abertura da Copa. E uma curiosidade bem legal é que durante o MV de Dreamers apareceram alguns tubarões-baleia do Katar. E eles aparecem voando pelo céu durante o MV, como a tão famosa baleia Alien 52 das músicas do BTS. E o mais legal de tudo é que durante o MV apareceram exatamente 6 tubarões-baleia. E em outro momento do MV também podemos ver 6 garotinhos jogando futebol, fazendo referência aos outros membros do BTS. E eu também achei lindo, como no MV temos o Jungkook, que é coreano, temos o Fahad, que é um cantor catariano, e também podemos ver muitas pessoas de nacionalidades diferentes dançando juntas, enquanto seguram as bandeiras de seus países. Nos mostrando que o respeito e a união sempre serão o mais importante. E é claro, todos os cenários e locações que usaram para gravar o MV de Dreamers eram realmente maravilhosos. E só fizeram com que o MV ficasse ainda mais espetacular e único. E além de tudo isso, eu não podia deixar de falar sobre o quão maravilhoso o Jungkook estava tanto no MV quanto na performance durante a Copa. E sinceramente, este cabelo mais longo que ele está atualmente combina demais com ele. Além de que todas as roupas que ele usou para Dreamers são totalmente o seu estilo e ficaram perfeitas nele, como sempre. Mas agora pessoal, eu quero saber o que vocês acharam de Dreamers do Jungkook. Então deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, porque eu realmente quero muito saber. Sinceramente, Dreamers é uma das melhores músicas e um dos melhores MVs que eu já vi em toda a minha vida. E eu estou realmente muito orgulhosa do Jungkook por tudo isso. E eu tenho certeza que quando ele debutar oficialmente como um solista, ele vai conquistar ainda mais coisas incríveis assim também. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog, Bibi Leitura, e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau e até os próximos vídeos!